Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra Como alguns de vocês já devem estar sabendo, Israel perdeu um F-16 nos céus da Síria Então eu fiz um apanhado geral daquilo que se sabe até o momento E montei um painel aqui no canal E no final eu quero entrar comentando alguns fatos do pântano do atoleiro Que está se tornando essa guerra aí que já tem os 8 anos aí E não está levando ninguém a lugar algum Acompanhe com a gente Bom, aí vocês tem imagem de um dos pilotos de Israel chegando de paraquedas no solo Parece que um deles teria se machucado E não é tão anormal em ejeção haver compressão de vértebra Ou na própria terragem a pessoa bater uma perna numa pedra, etc Ou ser arrastado pelo paraquedas, enfim, às vezes se machuca E aqui vocês tem uma filmagem do local onde caiu a aeronave ali no norte de Israel O pessoal deve ter filmado a distância com medo de uma explosão Que também é normal acontecer porque tem combustível Bom, aí vocês tem as primeiras imagens dos destroços Eu confesso para vocês que quando eu recebi a primeira imagem Eu achava pelo radome, pelo nariz do avião Que era um F-15 Mas aí depois a gente vai confirmando os dados aí em diversas fontes Parece que foi um F-16 B-Place mesmo Ainda não se sabe o modelo de F-16 Se foi um chufa, se foi mesmo um novo baraque É uma coisa que a gente vai tentar esclarecer aí para frente E trazer para o nosso assinante todas essas informações Mas por enquanto ainda é precoce, pessoal O que se tem é isso Aqui vocês também tem uma foto do piloto saltando de paraquedas Está em uma resolução melhor que aquela do vídeo, tá? E essa daí foi tirada no vídeo também Um dos pilotos chegando ao solo de paraquedas Bom, vocês tem aí agora as imagens do F-16 Baraque de Israel E vão ver um vídeo dele também A gente ainda não sabe qual foi o tipo de F-16 que se derrubou Lógico que você sabe que é um B-Place Mas existem versões do Baraque, do chufa, B-Place também Então é precoce para dizer isso aí Outra coisa, pessoal Eu trabalho da seguinte forma aqui, tá? Eu pego as informações que estão disponíveis no momento Que são confiáveis Então, às vezes o pessoal fala Mas faltou dizer isso, faltou dizer aquilo Por que não está aqui? Porque não é confiável ainda o que está sendo dito Eu vejo por esse caso aí desse SU-25 Que a Rússia sempre coloca uma história Todo mundo quer colocar uma história de heroísmo Por trás desses incidentes Mas o fato é que é o seguinte, gente Só vai ser comprovado mesmo daqui a muito tempo Eu lembro para vocês aquele caso Do avião que caiu em São Paulo Todo mundo dizia que as últimas palavras do piloto Foram, estou livrando a escola E na verdade não foi isso que ele disse Então a gente toma muito cuidado com essas coisas emocionais E vem do calor do momento Nós não trabalhamos com isso Bom, pessoal Eu acho que o vídeo de hoje Ele serviu para mostrar uma coisa Lógico que a gente deve voltar aí Com mais detalhamentos, etc De como foi a operação Operação em detalhes Só que esse vídeo Ele serve para mostrar um negócio Primeiro que os céus da Síria Estão saturados de mísseis antiaéreos De todos os tipos E todos os regimes de operação Sejam os atraídos pelo radar Que são mais sofisticados Sejam os atraídos pelo calor Que não são tão sofisticados Mas são igualmente mortais Essa é uma coisa Então semana passada Quando teve a derrubada daquele jato russo O pessoal falou Não, porque Israel entra lá toda hora Não acontece nada Já estão vendo que não é bem assim Pessoal Avião abatido numa guerra Que nem em Carraal Um dia você vai ter um Não tem como É inevitável É matemático que isso aconteça E ali o que Eu estava lendo ontem Uma análise sobre a Síria Que eu achei interessante Que quase Já já a gente completa Se esse negócio não acabar Se a carnificina não acabar Nós completamos uma guerra Uma década de guerra E ninguém ganhou nada O Assad perdeu metade do território dele A Turquia Queria derrubar o Assad Não conseguiu Agora tem um problema de curdos Na fronteira dela O Kurdistão Os curdos que queriam o país Já se mostrou ali Que não vão conseguir Os países árabes Que queriam derrubar o Assad Ficaram pelo caminho A Rússia teve perdas materiais Imorais pesadas Israel está começando A sentir na carne E também o problema Os Estados Unidos Perderam influência no Oriente Médio Ou seja O único país Que conquistou alguma coisa Foi o Irã Mas com isso Ele tem atraído Muitas inimizades No Oriente Médio Muitos países Que olhavam com o Irã Até com uma certa simpatia Ou neutralidade Eles já estão começando A ver de outra forma Essa hegemonia iraniana Não lhes interessa Então A guerra da Síria É como todas as outras guerras Que a gente viu É o pântano Então eu vejo Tem muita gente aí Que fala Não Porque guerra isso Guerra aquilo Tem que fazer guerra mesmo Essas coisas A gente sabe como começam Não sabemos como terminem A guerra da Síria Está caminhando Para uma coisa Cada vez mais complicada Isso tem que ser resolvido O quanto antes Bom pessoal Esse foi o nosso episódio De hoje Eu quero mandar um abraço Para o Taylor de Manos Que foi da Força Aérea Que está sempre em contato Com a gente Ele é fã número um Da música De abertura do canal Para quem não sabe O nome da música É St. Patrick Parade A parada de São Patrício Tem essas gaitas de folhas Pessoal que gosta Vou dizer para vocês Que a gente deve estar Voltando a qualquer hora Com novas informações Aqui Sobre esse incidente Da Síria Reforçar o nosso compromisso De fé no Brasil Tá gente Eu acho que com todos Esses problemas Que estão acontecendo As pessoas Estão acordando Para uma nova realidade Ok Então Foi isso Nossa edição de hoje Aquele abraço Para todos Fé no Brasil Pessoal Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL